Olá, pessoal! Mais um vídeo falando sobre skimming. Vamos começar? Vamos dar uma olhada nesse website. O título é What is a computer? Computer, eu estou familiarizada, é computador. What is, provavelmente você já conhece, mas não vou mencionar por enquanto. No primeiro parágrafo, nós temos várias palavras em negrito. Muitas delas eu também já conheço. Computer, Processed Data, que é processar informações, Documents, Documentos, Email, Play Games, que é jogar, Browse the Web, que é navegar na web, Presentations, que é apresentações e vídeos. Então, provavelmente esse parágrafo está falando o que um computador faz. Mais abaixo, eu tenho um vídeo. E um pouquinho mais, eu tenho mais um título, Hardware vs Software. Quem estuda ou trabalha com informática, já sabe que hardware se refere à parte física do computador, enquanto software é a parte dos programas. Vou descer mais um pouquinho. E logo abaixo, eu encontro um modelo de software, que é uma imagem do PowerPoint Presentation. Nesse parágrafo, tem várias palavras em negrito, mas eu vou me concentrar na primeira frase. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do and how to do it. Set of instructions é conjunto de instruções. Essa primeira frase está dizendo que o software é um conjunto de instruções que diz ao hardware o que fazer e como fazer. É uma explicação do que é software. Descendo mais um pouco, eu tenho mais um título. What are the different types of computers? Different é diferente. Novamente, tem algumas palavras em negrito nesse parágrafo. Então, os diferentes tipos de computadores, provavelmente ele vai falar sobre desktop e laptop. Continuando a minha leitura, eu encontro imagens de um desktop e imagens de um laptop. Voltando ao parágrafo do desktop, eu vou olhar a primeira frase e a última. A primeira, eu tenho many people use desktop computers at work, home and school. Use é usar. Então, as pessoas usam o desktop no trabalho, em casa ou na escola. Na minha última frase, eu tenho computer case, monitor, keyboard e mouse. Ele está descrevendo as peças que compõem o computador. Continuando a minha leitura, eu encontro outros tipos de computadores. O tablet, servers. Olhando pela foto, eu sei que é o computador central. Um pouco mais abaixo, eu encontro fotos de PCs e Macs. Vamos dar uma olhada no parágrafo do PC. A primeira frase é This type of computer began with the original IBM PC that was introduced in 1981. Então, computer, original IBM, introduced in 1981. Então, esse computador foi original da IBM e foi introduzido em 1981. Se eu olhar a última frase, eu tenho It typically includes the Microsoft Windows operating system. Includes, inclui Microsoft Windows system. Então, ele inclui sistema operacional Windows. Vamos dar uma olhada no parágrafo do Mac. A primeira frase The Macintosh computer was introduced in 1984. Então, nós sabemos que o Mac foi introduzido em 1984. E vamos olhar a última frase. They almost always use the Mac OS X operating system. Então, ele também está falando sobre o sistema operacional do Mac, que é o OS X. Agora, vamos dar uma olhada em algumas questões de interpretação de texto. Nós temos The role and use of computers in modern societies. How to use a computer. How to install a computer. How to learn English using computers. Podemos começar por eliminação. Essa última é Learn English using computers. É aprender inglês usando computador. Não vimos nada que falasse sobre aprender inglês. A segunda, instalar um computador. Como instalar um computador? Também não havia nenhum passo a passo de como fazer a instalação. Tem mais uma questão com How. Que seria como usar um computador. Também não tínhamos um passo a passo. Então, provavelmente a questão correta é a primeira. The role significa o papel. O papel e uso de computadores em sociedades modernas. Nessa próxima questão, nós vamos relacionar a ideia central de cada parágrafo. Se lembra das palavras em negrito? A computer manipulates information or data, process, documents, e-mails, games, browse the web, presentations, videos. Essas eram as palavras conhecidas. Com base na primeira frase, A computer is an electronic device that manipulates information or data. E os exemplos, que é a ideia central do parágrafo, É a definição do termo computador e descritivo de suas principais funcionalidades. Mas vamos aprender o vocabulário? Store é armazenar. Retrieve é recuperar. Spreadsheets são planilhas iguais às do Excel. Próximo parágrafo, nós temos A ideia principal do parágrafo é uma breve descrição sobre o hardware. Vamos olhar a próxima questão? Software is any set of instructions that tells the hardware what to do and how to do it. O software é um conjunto de instruções que diz ao hardware o que fazer e como fazer. Temos também Image of Microsoft PowerPoint. Se lembram do exemplo da figura? Essa questão está falando sobre software e menciona exemplos. A questão correta é explicação sobre software e descritivo de alguns exemplos. E na última questão, nós temos A ideia central é a relação entre hardware e software e alguns exemplos da aplicabilidade, como usar o mouse. É isso galera, espero que tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. A gente se vê por aqui.